Olá criadores, eu sou a Alana, nesse vídeo iremos fazer um molde de luvas, deu uma esfriadinha, mas não só pra isso, você pode usar as luvas sim pra compro um look seu, pra ficar elegante, pra se esquentar, pra esquentar alguém que você gosta, pra vender, mas também pode ser pela saúde, você sim pode usar esse molde, porque é um molde simples, tá? Qual que é a diferença? Daqui a pouco eu explico qual que é a diferença dos moldes de luvas que a gente já fez aqui no canal, e esse é mais simples. Criadores, bem-vindos ao nosso primeiro vídeo aqui, especial de inverno, esse vídeo é em parceria, hoje tá sendo aqui no meu canal, mas terá vídeos nos outros canais das minhas amigas, parceiras, então vai ter uma playlist pra vocês acessarem, verem todos os vídeos em ordem, também tá aparecendo a data aqui, olha, pra vocês saberem quando esses vídeos vão ser postados, e também o nome de cada uma. Aproveitem não só pra nos seguir aqui no YouTube, mas também nas outras redes sociais, principalmente no Instagram, onde a gente também postou um challenge, fazendo aí umas brincadeiras com as costuras, pois de qualquer forma que queremos ensinar, também queremos que você sinta bem costurando e fazendo modelagem, então aproveitem e lembrem de acompanhar os vídeos, e sempre que possível, deixe seu comentário, deixe seu gostei, e compartilhe os vídeos pra que outras pessoas também acompanhem esse especial de inverno. E essas são as minhas sugestões de tecido. Os tecidos aveludados molhados, tá, com ou sem esse daqui, dá pra você fazer as suas luvas, nesse caso, pra você esquentar. Aí tem esse tecido aqui, é uma malha fininha, né, a viscolaicra, dá pra você também fazer, você tem um vestido que eu vou usar pra fazer uma criação. Tem esse retalho meu aqui, só que é uma malha de algodão, eu usei pra fazer máscaras, pra alguns clientes. Ela não estica tanto, mas também dá certo. Esse aqui é o cardigan, lembra dele? A gente costurou, tem aula aqui no canal, e dá pra você pegar um casaco, uma blusa de frio e fazer, porque a lã, ela vai esticar bastante, né, as lãzinhas. Dá pra você fazer luva também. Esses tecidos de malha, tipo biquíni mesmo, dá pra você também usá-lo, esquentar tanto como uma lã, mas dá pra fazer cosplay, eu sei que tem muita gente que vê nesse vídeo. Mas é isso aí, né, que nem da Bela que eu fiz, aí tem outros aqui no canal. Tem dos higiênicos, que a gente vai falar no vídeo sobre o TNT e os plásticos. Tem um sanduíaco e uma luva que vai ter, né, elasticidade na horizontal, na largura e também no comprimento. Então, quando você vesti-la, essa daqui, ela é feita na máquina, mas você pode fazer também no manual. Pensa que a gente vai fazer no tecido. Então, olha, quando você coloca, ela estica, certo? Então, por isso a gente vai usar a própria mão, mas você pode fazer tamanhos padrão depois pra vender. E na hora que você for copiar, você não vai copiar certinho na sua mão, não. Você também não vai copiar fechada, só se for aquela de cozinha, mas nesse caso a gente vai abrir um pouco os dedos, não demais, a gente vai abrir um pouco. Você vai começar aqui pela essa curvinha. E os dedos aqui, as pontas, a gente vai fazer arredondado e um pouquinho maior, ó. As curvas também aqui, ó, faça arredondado, que vai te ajudar na hora de costurar. Tá vendo essa partezinha aqui? Se você fazer quadrado, vai fazer um biquinho. Então, arredondado, tu vai ficar mais fácil de costurar. Mais rápido também. Tirando, coloca, reforçando, volta. Pode fazer o comprimento que você quiser, pode fazer comprido, igual aquela encosta pro layer. Ou você pode terminar e fazer curtinho, como essa daqui, né? Ela termina reta. Uma margem volta, tá vendo? Não tá do tamanho certinho da minha mão. A tamanho P. E aí, eu posso fazer a M um pouco maior, tanto de comprimento aqui, aumentando aqui. E as larguras, e a G também um pouquinho maior. Lembrando que esse meu tecido aqui, ele estica tanto na horizontal, quanto na vertical. Só que ele estica melhor assim. Então, dessa maneira, que estica mais, será a maneira que eu vou deixar na horizontal também da luva, né? Pros dedos. Você pode cortar. Sobre quantidade de tecido, você vai gastar menos de 30 centímetros, ó. Nesse caso, aqui dá uns 23, já pensando na margem, de comprimento. E de largura, aqui, ó, dá uns 20 centímetros, já com a margem. Lembrando que você tem que cortar aqui, né, a esquerda e a direita espelhada. Aí, mas você pode também fazer aqui, né, aquela lá que eu mostrei pra vocês, comprida. Ó, então aqui está o meu vestido. Aqui que eu vou cortar a luva. O vestido aqui, ó, ele tá à frente e às costas. Então, se eu já cortar aqui, já vai sair duplo. Mas a gente vai continuar isso aqui na próxima videoaula, tá? Não sei se você assistiu o meu vestido da Bela e a Fera, mas pra cosplay, geralmente... E a luva tem essa curva, essas costuras. E aqui no meio dos dedos também tem um tecido. Então, se vocês quiserem, eu posso ensinar esse modelo diferente. Que é mais princesa, né? Ele é longo também, ó. Também essas luvas de plástico. Tem sim umas colas, ou também você pode cortar a vácuo. Aí depende de quem tiver essa ferramenta, ou como dá pra fazer. Ou também dá pra costurar. Só que é de plástico, tá? Dá pra você costurar, só que vai ficar aparecendo. Você pode usar essa linha transparente. Olha como é que fica a boinha. É desse jeito, ó. Não tem costura nenhuma, mas... Tá? É desse molde. Esse molde aqui é um. Esse molde é desse daqui. E nós vamos fazer nesse tecido, né? Mas também vou fazer uma dessas com vocês, pra vocês verem, tá? Porque eu sei que tem muita gente que tá pedindo de TNT. Já que a gente fez a nossa toca. A toca não tá aqui mais, já tá com cliente. É minha máscara. Então, eu tenho pijamas cirúrgicos também, que você pode assistir aqui no canal. Você sabe que eu sou a louca. Eu sou a louca do Pinterest. Então, tem esse aqui, essa imagem aqui, lá do meu Pinterest. Salvo pra vocês. Vocês podem lá ver e me seguir. E aí, a gente vai fazer essa luva. A diferença da luva de cozinha, só pra explicar, né? A toca aqui não vai tá aberta, você pode fazer um pouquinho mais fechado. Vai fazer a curva inteira, como tá aqui. E aí, você vai vir reto. Tá? Então, ela vai vir reta pra cá, reta pra cá. Fiz o esboço bem fraquinho. Depois, eu venho fazendo certinho. Da maneira... Ah, eu não acho que ficou fina. Não. No tamanho que é P, aqui, eu vou deixar assim mesmo. O que é interessante, ó. Aí, vem aqui. Você pode finalizar. E sim, você pode usar a régua aqui. Essa régua. A gente também pode cortar esse molde. Ó, vocês repararam que é uma calça jeans? Pegou o bolso e fez a muva. Então, dá pra você usar esse molde e fazer sustentável. Aqui está o meu perfil. Tem várias pastas. Tem muita coisa aqui, né? De costura. Modelagem. Biquíni. Está separado. Tá lingerie. Aí, tem várias, várias mesmo. Você pode me seguir e acompanhar. Geralmente, essas luvas de cozinha são feitas de algodão, tá? Então, você pode fazer com tecido de algodão. Olha que demais. E estamos aqui. As duas, pra vocês verem a diferença. A de cozinha, dedos fechados. E essa simples, que tá com o dedo aberto. Modelagem feita. Simples. Rápida. Você também pode cortar o quê? No TNT. Só que aí você faz maior, pra fazer essas luvas higiênicas, tá? Faça maior. E aquele mesmo processo pra fazer a máscara. Higieniza, passa álcool. E a gente corta no TNT. E eu te espero no próximo vídeo, pra gente o quê? Costurar. Me coloquei direito, né? Costurar a nossa luva. Eu já fiz, né? Só que assim, ó. Como vocês viram aí. As meninas, cada uma fez um vídeo num dia. E o outro vídeo, se chegar na data certa. Só que ele fica disponível, tá? Você pode ver quantas vezes você quiser. Vai ter aula da costura. Então, eu te espero pra gente costurar luvas, tá? Enquanto isso, vai estar rolando os outros vídeos das meninas. Vocês podem ver todas as datas aí no teaser. No videozinho que a gente passou pra vocês. E também vai rolando os vídeos aqui no canal. De segunda a sexta-feira. Beijem, beijados. Criadores, sabem o prazer de dizer o que fiz. Grande spoiler nesse vídeo, né? Mas é porque... Eu fiquei muito empolgada com o resultado. E espero que também vocês se sintam empolgados. Porque nesses tempos é muito bom sentir bem com aquilo que a gente tá fazendo. Não só pra esquentar, mas pra fazer com o que a gente gosta. Mas também porque se sentir bem. Eu tô... Porque uns dias não tava tão bem assim. Agora eu tô me sentindo tão bem criando. E eu espero que você também, vendo esse vídeo, se sinta motivada, tá bom? Motivada, motivado. E volte aqui, então, com o seu sininho aí. Ativar, te notificar que vai ter vídeo novo. Revoar. Criadores, sabem o prazer de dizer o que fiz. Te vejo no próximo vídeo. Gratidão por ter assistido e por fazer acompanhar o canal. Tchau. Tchau.